Saúde em dia. Oferecimento Indaiatuba Hospital e Laboratório Doutora Edna Jaguaribe. Olá, estamos aqui novamente no programa Saúde em Dia. Hoje o tema é um tema muito interessante, saúde masculina. Reposição de testosterona é um tema que está em alta e principalmente por mostrar vários benefícios à saúde masculina. Então, a primeira pergunta que a gente tem para responder para os nossos amigos e telespectadores é a seguinte. Doutor, eu tenho mais de 40 anos, eu deveria conversar com o meu médico sobre a possibilidade de melhorar o meu hormônio testosterona? Sim. Este hormônio é um hormônio que é muito importante porque ele participa no processo de manutenção da nossa musculatura, energia, ânimo, disposição, libido sexual. Então, qualidade de sono. Você tem como saber como anda a sua saúde em relação à testosterona com o exame de sangue. Um exame que a gente faz uma coleta de sangue específica. Você vai dosar a testosterona total e a livre e ver que níveis este hormônio está. Então, é uma avaliação muito individualizada de pessoa para pessoa e conforme a sua queixa, o seu relato ao médico, o médico vai decidir se sim ou não da melhora desse hormônio testosterona. Uma outra pergunta muito comum também que a gente recebe no dia a dia e também nos consultórios é Doutor, existe o risco de câncer se eu for usar a testosterona? Eu posso ter câncer em algum lugar do corpo ou câncer na próstata? Essa pergunta foi respondida por vários estudos, isso a nível mundial, não só Brasil, não sinalizando esse risco de tumor. Então, não é porque a pessoa vai fazer uma reposição de uma testosterona bioidêntica com indicação médica que vai estar sujeita a um risco de câncer. Câncer na próstata, no pulmão, no fígado, no pâncreas. Então, em relação a isso, a própria sociedade de urologia, a sociedade de longevidade humana, que trabalha muito essa parte hormonal, vem sinalizando um pilar de melhora de qualidade de vida com o envelhecimento, a gente fazer esse ajuste do hormônio testosterona. Questão 3, eu acredito que seja uma das questões mais interessantes do que a gente vem conversando hoje aqui. A Sociedade Americana de Cardiologia, ela fez um estudo muito interessante que pegou vários homens num tempo de 10 anos. E o grupo que repôs a testosterona e o grupo que não repôs a testosterona. Esse grupo que repôs a testosterona, o que foi identificado é risco menor de infarto, risco menor de AVC, que é o derrame, risco menor de doença cardiovascular, melhora na qualidade de vida. Então, hoje, o hormônio testosterona, além de estar associado àqueles benefícios que eu citei na primeira resposta, de melhora de disposição, ânimo, massa muscular, qualidade de sono, libido sexual, ele também agrega valores na redução de risco cardiovascular, infarto, AVC. Então, aí, mais uma dica bem interessante em relação ao hormônio testosterona. E uma quarta pergunta que também a gente recebe muito, é um hormônio que também é reposto para as mulheres, não é um hormônio exclusivo de homens. A mulher, o ovário, ele produz a testosterona em níveis 10 vezes menores que o nível masculino, que são produzidos pelo testículo no homem. Então, as mulheres também devem ter esse ajuste da testosterona conforme há necessidade. Isso normalmente ocorre após os 40 anos para ter os benefícios. benefícios que eu citei, de melhora de qualidade de vida, de ânimo, disposição, qualidade de sono, libido sexual. Então, gente, falar de testosterona hoje é agregar qualidade de vida ao envelhecimento, agregar melhora no dia a dia em vários aspectos e redução de risco de doenças cardiovasculares. Converse com o seu médico, procure um especialista, porque é um tema muito interessante, que está em alta e que tenho certeza que vai agregar muito à sua saúde. O grupo que vem com grande frequência, tendo benefício do uso do hormônio testosterona, são os atletas, os atletas e praticantes de atividade física com frequência. Nesse grupo de pessoas, a gente tem um benefício, que seria a melhora da performance física, melhora da estrutura corporal, redução da quantidade de gordura corporal, melhora do rendimento na atividade física. Então, existe sim a possibilidade dessa melhora do hormônio bioidêntico no homem, na mulher, e também ligado a esse perfil de atividade física. Hoje, a gente conversou um pouco sobre o hormônio testosterona, eu abordei alguns pontos que eu considero pontos importantes. Você aí, se tiver alguma dúvida, alguma questão, pode estar enviando aqui para a TV, está aqui o WhatsApp, com o número que você manda a pergunta, e a gente vai estar respondendo essa pergunta diretamente aqui no programa também. Tem o e-mail, o e-mail da TV, que também vai estar recebendo essas dúvidas, perguntas. E eu tenho um canal bem interessante, que é o Dr. Eduardo Nutrólogo, no Instagram. Lá você encontra vários temas, vários assuntos que a gente já vem abordando nesses últimos dois anos, e conversando aqui nos programas semanalmente, ok? Hoje a gente fica por aqui, espero que você tenha gostado do tema, e a gente se vê na próxima semana com outro tema, numa outra ocasião. Tchau! Saúde em dia, oferecimento Indaiatuba Hospital e Laboratório Doutora Edna Jaguaribe.